Bom dia! O Natal continua. Ainda há luzes acesas, talvez largadas por falta de tempo, talvez assim deixadas na tarde do relento, para que o Natal não cesse, como folhas no chão abandonadas. E então, continuaremos a presentear, mesmo sem receber, e então daremos amor, mesmo sem o ter. E então, cessaremos de odiar, mesmo que do outro lado não tenham parado de nos magoar. E então, continuaremos a cantar como se formássemos um coro de anjos, que só entoa músicas perfumadas para abençoar. E então, continuaremos a confiar que o Deus Eterno, tão onipotente, desceu ao chão de nossa rua e conosco ainda continua. E então, atravessaremos montanhas salientes e seguiremos pelos vares largos, estrela guia no alto do céu, estrela guia em nossas mais profundas entranhas, para contar aos que não sabem, para cantar com os que sabem que Jesus nasceu. De tal modo, que seja verdadeira a proposta de Jesus, como João 1, 12 nos lembra. A todos quantos o receberam, Jesus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo um bom dia!